Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos fazer a modelagem e a impressão 3D de uma peça industrial fantástica. Quer ver? A situação, o problema pessoal é essa daqui. Essa peça aqui é uma peça de alumínio fundido, porém ela se quebrou com uma facilidade bastante grande. Nesse caso, nós vamos aprender a fazer este modelo aqui para resolver essa questão. Bora lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos entrar no Insert Canva e vamos colocar essas imagens. A imagem da frontal na vista frontal aqui e a imagem na vista superior. Então, frontal está aqui, vamos colocar mais ou menos nesse ponto, vamos colocar aqui um OK. Aqui nós vamos ter que ajustar o tamanho desse ponto até esse ponto próximo de 90 milímetros. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no Canvas, botão direito, entra em Calibrate. Esse Calibrate a gente vai colocar aqui, daqui até aqui, 90 milímetros. Pronto, já está definido. Agora, a gente vai vir lá na vista superior e vamos colocar a outra informação. Então, Insert Canva, vamos buscar a vista superior, vamos colocar ela na vista superior aqui e dessa forma vamos girar ela aqui. Vamos dar uma aumentadinha aqui só para a gente ter um tamanho aproximado aqui e aqui essa parte é para o outro lado. Muito bem, daqui nós vamos colocar qual medida? Desse ponto daqui até aqui nós vamos ter 80 milímetros. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um OK. Aí a gente vem novamente no segundo ponto. Calibrate desse ponto aqui até esse ponto aqui, 80 milímetros. Está feito. Agora a gente precisa fazer o quê? Vamos ligar essa origem aqui para saber onde é que está todo mundo. E a gente vai dar uma ajustada nas dimensões. Então, vou entrar aqui em Edit Canvas. Vou colocar aqui o ponto do meio, mais ou menos no meio dela certinho aqui. Show de bola. E eu vou dar uma pequena rotacionada também nela aqui. Vou pegar aqui no Rotate, vou colocar aqui menos um grau só para dar uma ajustada nesse ângulo. Então, olha só. Vamos voltar aqui, Edit de novo e vamos ajustar certinho no meio. Beleza, aqui está pronto. Esse aqui feito, vamos agora ajustar na vista frontal. Esse daqui, botão direito, vamos entrar aqui em Edit Canvas e vamos posicionar esse daqui também no ponto do meio certinho. Aqui eu também vou dar uma rotacionada, menos um grau, só para dar uma pequena alinhada aqui. Fantástico. A parte de baixo aqui está alinhada certinho. Muito bem. Deu um ok, eu já tenho as duas informações. Vista superior e vista lateral. Nesse caso desse nosso projeto, o ponto mais importante do nosso projeto é a base dele aqui, porque ele vai ser a única coisa que vai conectar com algo que já existe. Então, veja só. Vou pegar aqui, vou pegar no plano superior. Nesse caso aqui, eu vou fazer um retângulo. Precisamos, então, criar um retângulo. Vou fazer um retângulo menorzinho aqui, só para a gente ter um tamanho. E eu vou colocar aqui o meio, o meio dessa linha, nesse ponto. Fechou. Aqui é um ponto. Depois aqui eu vou colocar 80 milímetros e o comprimento eu vou colocar 90 milímetros. Isso aqui é de fundamental importância. Uma outra coisa também que é importante para caramba é que para dentro aqui vai ter menos 5.5, que vai ser o centro dos furos. Esse centro dos furos aqui, eu posso até selecionar esse daqui, colocar como tracejada para ele não servir como referência. E agora, colocar aqui, 5.5 aqui, 5.5 aqui também. Aqui vocês vão perceber que vai dar uma pequena diferença. Essa é natural em função da imagem. A nossa imagem é só para nos dar aí uma ideia de como que vai ser a nossa peça. Esse ponto aqui é o ponto mais importante. É aqui que nós temos que nos atentar. Isso aqui vai conectar com a outra peça. Do mais, tudo que for aqui próximo disso, para mim, é o suficiente. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado também é com esta face que eu tenho aqui, porque o parafuso vai entrar aqui. Esse diâmetro que eu tenho aqui também, esse diâmetro aqui é bastante importante, que vai ser o espaço para alocar aqui a cabeça do parafuso. De resto, a gente não precisa se preocupar muito. Bom, feito isso então, vamos começar agora com as outras partes. Eu vou sair do sketch. Essa parte aqui já está pronta. Essa parte em específico, se a gente for avaliar, ela vai ter uma determinada altura. Essa altura aqui, eu vou colocar ela até mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui 6 milímetros de altura. Pronto. Isso aqui é a minha base. No mais, pessoal, a gente vai vir desenhando agora, partindo disso daqui para fazer o restante das partes. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aqui um sketch, vou pegar na vista frontal. Vamos vir aqui, mais ou menos nesse ponto aqui. Vamos sair tudo com linhas retas, tá? Evita fazer linhas inclinadas. Essa parte aqui, pessoal, que ela vai ser inclinada em dois ângulos diferentes, eu vou fazer ele reto, justamente pensando no projeto de impressão 3D. Então, eu vou fazer ele reto aqui. Essa vai ser uma ideia. Vou vir com ele para cá, também de forma reta, até mais ou menos aqui. Vou fechar ele mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar ele por aqui. Mais ou menos. Muito bem. Feito isso, a gente vai jogar uma outra projeção. Aqui, eu vou vir aqui, vou project include, project dessa linha aqui. Vamos projetar essa linhazinha para ela servir como referência. E aí, eu posso clicar nesse ponto, clicar nesse ponto para ele poder fechar aqui a ideia do nosso projeto. A mesma coisa aqui. Nesse ponto aqui, eu vou vir com o coincidente, eu vou pegar nesse ponto, nesse ponto. Fechou. Opa, aqui não pode. Aqui não é aqui não. Aqui é um pouquinho mais para dentro. Então, eu vou pegar aqui o coincidente dessa linha nesse ponto. Fantástico. Vou trazer ele um pouquinho mais para dentro. Vou trazer ele um pouquinho mais para baixo. Chique. E aqui, agora, eu poderia até, inclusive, fechar daqui até aqui, para ele ter uma área fechada aqui, que seria essa nova necessidade nossa. Muito bem. Depois disso aqui, eu posso pegar essa parte toda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito de dividir isso aqui no meio, para a gente ter duas partes. Por quê? Essa daqui vai ser uma parte, essa vai ser outra parte. Eu quero ter essa divisão. Então, essa daqui vai vir para cá. Eu vou colocar aqui uma distância simétrica. Eu vou jogar isso aqui com um determinado valor aqui. Por exemplo, aqui, 38 milímetros. Fantástico. Para mim, já é o suficiente. Isso aqui é a primeira etapa do nosso desenho. Depois disso daqui, a gente teria que colocar o quê? A gente vai ter que ter aqui algumas referências importantes. Eu vou precisar ter aqui um plano, um plano dessa face aqui para cima, mais ou menos aqui, alinhando com um pouquinho acima, que seria essa face aqui. Mais ou menos 20 milímetros aqui, para a gente ter um alinhamento. Então, essa face aqui é em função dessa parte aqui. E o que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pensar aqui num furo. Vamos ver se a gente consegue fazer estes elementos do furo aqui. Vamos pegar o sketch. Selecionar esses dois sketchs. Vamos pegar esse furo aqui, esse furo aqui, esse aqui e esse aqui. Vamos mandar cortar lá para cima novamente. Aqui nós temos aí um corte total. Vamos pegar aqui a opção um lado, distância alto. Muito bom. Fechou. Aqui está cortado. Temos os furos. Depois, o que a gente precisaria fazer? Eu precisaria pegar nessa face de cima aqui, vou pegar um sketch aqui nessa face de cima. Eu tenho que pensar em alguma coisa nesse furo aqui, que vai ser algo próximo do que está. Vou pegar aqui agora um retângulo. Vamos ver um retângulo aqui. Daqui até aqui. E um retângulo também daqui até aqui. Eu vou tirar fora essas partes aqui com o comando do trim. Vou cortar esses pedacinhos. Esse daqui também eu não preciso. Beleza. E mais um pedacinho aqui em cima também. Essa parte aqui, vamos dizer que eu não precise. E eu preciso apenas... Essa parte aqui do meio também vai ser linha de construção. Essa daqui também vai ser linha de construção. Eu preciso talvez colocar um tangente aqui. Esse tangenciamento aqui é importante. Esse tangenciamento aqui também é importante. E aqui nós temos a dimensão que a gente vai querer. Essa dimensão aqui eu vou colocar 6 milímetros. De raio para a gente ter aí um diâmetro de 12. Fantástico. Esse detalhe que nós fizemos aqui, eu vou acabar transferindo ele para cima. Então eu vou fazer uma linha aqui, essa linha vai ser a minha referência e eu vou pegar o middle e vou selecionar essa linha como referência que ele já jogou para cá. Olha só. Então dessa forma aqui nós já temos... É só colocar essa linha como linha de construção aqui também como linha de construção para não ter nenhum problema. Show de bola. Isso aqui é o que a gente precisaria. Vou pegar a extrusão, vou pegar esses elementos todos aqui, esse elemento todo aqui e eu vou cortar isso aqui para cima. Também de forma até o final. Fechou. Aqui já está essa parte pronta. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, vou pegar no plano de cima, que seria esse plano superior aqui. Por que eu vou pegar nesse plano? Porque agora eu quero fazer essa parte aqui. Essa parte aqui para mim, ela vai ser bastante importante. Vamos colocar com 12 aqui, que é o mesmo tamanho que a gente colocou para cá. E vamos fazer novamente esse trabalho de trazer uma linha para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Fantástico. Aqui agora eu vou fechar aqui na horizontal, na vertical e na horizontal. Esse daqui, vamos dizer que eu já tenho aqui um formato bem legal. Vou pegar o trim, vou cortar essa parte aqui. Só que esse nosso elemento, ele precisa ficar concêntrico aqui. Ambos concêntricos. Fantástico. Aqui você pode perceber que a linha, ela não está tangenciando. Então vamos pegar aqui o tangente e vamos mandar tangenciar essa linha. Show. E aqui não tem mais nada para me atrapalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer novamente uma outra linha pegando do meio. Essa linha para mim é bastante importante, vou colocar ela como construção. Vou pegar essa linha aqui e eu vou agora fazer o que? Esse pegamento. Mirror. Dessas linhas para a linha lá do outro lado. E vou dar um OK. Finish sketch. Agora eu vou cortar. Vamos pegar este elemento aqui. Este elemento aqui. E vamos mandar ele cortar para cima até o final. Corta como ao. Fantástico. Aqui eu já tenho essas duas partes praticamente prontas. Aqui praticamente já está resolvido o nosso problema. Agora o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pensar em uma estratégia para transformar isso aqui em algo oco. Por que algo oco? Porque aqui dentro vai ter os componentes eletrônicos lá. Então eu vou vir aqui no shell, vou clicar nessa face aqui e vou colocar, por exemplo, 5 milímetros. Quando eu ponho 5 milímetros ele já está transformando isso aqui em algo oco. E esses 5 milímetros, como aqui eu tenho 6 milímetros de altura, eu vou colocar 6 aqui também porque ele fica passeando certinho na parte de baixo, olha só. E aí já mata possíveis problemas aí que eu vou ter. Se eu tirar o campo aqui, você já vai enxergar do que nós estamos falando. Olha que bacana. Dessa forma aqui então já resolvemos essa questão. Agora o que nós temos que fazer aqui? Aqui só tem um detalhezinho com um canto vivo aqui que eu não gostei. Como é que a gente pode fazer para resolver essa característica? Para resolver isso nós vamos ter que fazer um rainho aqui. Vou fazer dois rainhos aqui. Posso fazer um rainho aqui também. Mais um rainho aqui. E eu vou fazer também mais um rainho aqui. E mais um rainho aqui. Por exemplo, com 5 milímetros. Fantástico. Está feito. Essa parte aqui já está arredondada. Agora vamos voltar aqui e vamos fazer de novo com 6 milímetros aqui embaixo. Vamos ver se melhorou aquela questão. Olha só. Aqui já resolveu. Show. Agora vou tirar só aqui o campo para você poder enxergar. E essa parte de baixo que eu vou fazer um chanfro aqui embaixo. Para ele não ficar essa superfície reta do jeito que ficou. Então a gente vai pegar aqui o comando de chanfro. Vamos selecionar essa face aqui. Vamos selecionar essa face aqui também. E vamos fazer um chanfro aqui. Do tamanho mais ou menos aqui de 3 milímetros. Olha só. 3,5. 3,5. Já não deixou. 3,2. Mais ou menos. Show de bola. 3,2. Fechou. Muito próximo ali do que a gente queria. Fantástico. Aqui já está praticamente resolvida essa questão dessa primeira parte. Agora eu vou vir com a questão desta parte aqui. Que é onde nós vamos ter uma outra aba. Uma outra aba. Esta aba aqui. Nós vamos vir aqui simétrico. Eu vou jogar ela para os dois lados. Esta aba. Se a gente for avaliar. Eu preciso ter aqui uma parte um pouco maior. Aqui. Uma quantidade de material um pouco maior. Dessa forma aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou novamente aqui no sketch. Que eu tinha acabado de criar. Vou clicar duas vezes. Botão direito. Edit sketch. E esse sketch aqui. Na realidade. Nós vamos precisar fazer uma linha. Meio que aqui embaixo. Para ele poder criar esta parte aqui. Por exemplo. Vou cortar esse pedacinho aqui. Fantástico. Dessa forma. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Desse jeito aqui. Eu vou vir. Vou pegar aqui. Dos dois lados. Simétrico. A extrusão. E opa. Aqui agora a gente já consegue fazer. Alguma coisa interessante. Dessa forma aqui. Nós vamos vir. Com o quão. Nesse tamanho aqui. Eu vou vir aqui. Exatamente do mesmo tamanho que eu estava aqui. Dessa forma então. Eu posso vir aqui. Por exemplo. Com simétrico. Profile. Vamos ver aqui. A gente tinha colocado 38 milímetros. Então 38 milímetros. Faciou. Belezinha. Já estamos nesse mesmo alinhamento. Vou dar um ok aqui. Fantástico. Só que aqui eu vou dar uma outra tensão importante para essa parte. Essa parte aqui criou um sólido apenas. Só que essa parte aqui ela não vai ser sólida desse jeito. Então ao invés de joinha eu vou colocar new body. Só para a gente ter um corpo a mais. Justamente para quê? Para se eu quiser colocar um shell aqui. Veja só. Vamos pensar aqui no que nós vamos fazer. Eu não vou fazer isso agora. Mas se eu quiser criar um shell dessa parte aqui. Com 5 milímetros por exemplo. É possível. E aí a gente tem aí uma característica bastante interessante. Mas não é isso que eu quero fazer nesse momento. Nesse momento agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar um sketch novamente. Poderia até fazer no mesmo sketch que a gente já tinha ali. Vou pegar nesse sketch aqui. Vou editá-lo. E vou criar uma linha a mais. Mais ou menos aí na base dele aqui. Vamos ver. E essa base aqui vai ter que ser naquele mesmo alinhamento que a gente tinha. Desse daqui. Então essa linha tem que ser mais ou menos alinhada com essa. E a altura que a gente tem é uma altura de daqui até essa linha aqui de 20 milímetros. Que a gente tinha colocado no nosso plano. Então dessa forma aqui eu vou voltar de novo lá no sketch. Botão direito, botão direito, edit. E vou colocar daqui de baixo até aqui 20 milímetros. Então vai ser a nossa mesma altura. Dessa forma eu vou conseguir tentar fazer uma extrusão desta parte aqui. Dessa parte aqui. Novamente para fora. Também da forma simétrica. Não é cortando. Eu quero o join. Join em quem? Vamos ver aqui. Eu vou criar agora. Opa! Esse daqui é um pouquinho maior. Olha só. Então dessa forma aqui ele vai vir um pouquinho mais para fora. Com quanto? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso canva. Para a gente poder enxergar mais ou menos onde a gente quer chegar. Eu vou enxergar mais ou menos aqui. Menos 55. Então para a gente conseguir ter uma dimensão legal. Ok? Fechou. Dessa forma ele criou um corpo só. Mais uma vez esse problema. Vamos vir aqui em edit feature e vamos colocar aqui new body. Show! Nessa forma de colocar new body ele criou esse corpo aqui junto com esse corpo aqui. Junto com esse corpo aqui. Está vendo? São três corpos separados. Esse corpo aqui do meio com esse corpo aqui eu posso juntar os dois. Então eu posso vir no combinar. Esse corpo aqui com esse corpo aqui. Combino em um só. Fantástico. Olha lá. Fechou. Aí ficou uma parte vindo até aqui e uma parte vindo até aqui que era o que eu queria. Muito bem. Agora o que a gente pode fazer aqui? Dessa forma se a gente for dar uma olhada aqui no nosso canva. Vamos ver o que a gente poderia estruturar no nosso desenho. Eu posso ter um raio aqui. É um raio que existe aqui para me dar um formato mais interessante. E agora aqui basicamente a gente vai sair arredondando essas partes para dar um formato um pouco mais bonito. Vamos lá? Olha só. Olha só. Um file que eu vou tirar o canvas de novo. Eu vou colocar aqui um raio na parte de baixo e na parte de baixo deste lado também. Esse raio vai ser com aproximadamente quanto? Vamos colocar aqui até chegar a encostar no nosso elemento ali. Mais ou menos 17 milímetros. 17 milímetros ele encostou certinho ali. Fechou. Esse aqui vai ser o raio dessa parte de baixo. Depois a gente vai ter, se a gente for dar uma olhadinha no canva também, nós vamos ter aqui um chanfro. Olha lá. Temos um chanfro aqui na parte superior. Então vamos pegar aqui um comandinho de chanfro. Vamos fazer um chanfro aqui também, por exemplo, na parte superior. Vamos fazer um chanfro bacaninha aqui para dar uma estética bacana aí na nossa peça. Fantástico. Depois o que a gente poderia fazer? Olhando de cima ele tem mais um raio aqui também. A gente poderia tentar, antes de fazer o chanfro, a gente poderia tentar fazer mais um raio aqui, nessa parte aqui, nessa parte aqui, porque antes de fazer o chanfro, porque depois a gente não consegue fazer o chanfro muito bem. Então vamos lá. Mais ou menos desta forma, a gente tem aí um raio bacaninha criado nessa parte. Fantástico. Feito isso, agora a gente pode vir aqui, como que nós temos uma situação onde eu vou precisar ter um chanfro, olha, saindo mais ou menos daqui. só que agora, dependendo da situação, pode vir a dar problema. Vamos dar uma olhadinha se, olha lá, o chanfro ele vai querer fazer em tudo, isso para mim é um problema sério. Então esse raio aqui para mim vai ser um problema e querer fazer ele agora. Então eu vou ter que fazer da mesma forma que eu já tinha feito. chanfro aqui, chanfro aqui e aqui nós vamos fazer o nosso chanfro para dar uma estética aí que a gente deseja. fechou. Aqui é uma opção muito interessante. Depois desses chanfros, agora nós vamos entrar com a parte T, Shell. Vou pegar aqui o Shell, vou clicar nessa face e nessa face segurando o Ctrl e vou vir aqui com uns 5mm de Shell. Opa, aqui também tem que segurar o Ctrl, clicar nela e aí sim, já tem um formato bem interessante aqui. Bem legal mesmo. Só aqui que eu não gostei, essa parte vindo para cima e voltando dessa forma aqui, eu não achei legal. Aqui se a gente tivesse um raio aqui, ficaria bem bacana, porque melhoraria bem essa característica. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos fazer um raio nessa parte de baixo aqui, nesta parte de baixo aqui, onde a gente vai fazer aqui, opa, algo desse tipo. Olha só que bacana. E agora a gente entra com o Shell nessas faces aqui, com 5mm e a gente já não tem mais aquele problema que a gente tinha antes. Olha só, agora ficou muito bacana. Feito isso, vamos dar um ok. Fechou, essa parte aqui já está simplesmente top. E eu vou precisar fazer aqui um item legal para caramba. São umas nervuras na parte de dentro. Vou tirar aqui o Canva para ele não me atrapalhar e vou fazer uma nervura nessa parte do meio dela aqui. Então vou pegar aqui no plano do meio, vou mandar cortar, slice, eu olho ele por dentro e eu vou vir aqui, por exemplo, mais ou menos daqui até mais ou menos aqui em cima. Justamente porque essa peça vai ser impressa, a gente precisa ter uma resistência mecânica aqui, né? Então finish sketch, vou vir aqui agora no create, vou entrar no rib, vamos pegar essa linha aqui, olha que bacana, 6mm mais ou menos. Tá bom. Vou dar um ok, fez ele aqui, e agora eu vou criar aqui uma pattern, pattern retangular desse elemento, dessa fica aí. Vou selecionar direção, pode ser uma direção no meio, e essa direção no meio, olha que legal, ele está jogando para cada lado, mas eu não quero um direct, eu quero simétrico. Olha que bacana, isso aqui vai dar uma boa resistência mecânica aí na nossa peça e eu acho que vai fazer toda a diferença. Muito bem. Feito isso, agora eu tenho duas partes aqui ainda, dois corpos, né? O que a gente pode fazer? E no final das contas a gente combina esse corpo com esse corpo, vira um elemento só. Aqui eu posso pensar na possibilidade de fazer alguns raios, olha, para dar uma qualidade melhor, vamos fazer um raiinho de 6mm aqui, olha, só para dar um acabamento bacana. Fantástico, aqui fechou. E dependendo da situação, dependendo da situação, eu posso tentar fazer um raiinho aqui também, olha. Vindo em toda essa parte aqui, olha, só um acabamento aqui, vamos ver de quanto ele aceitaria. Raiinho de 2mm ele aceita, o raiinho de 5mm ele também aceita. É uma opção aí bem válida para a gente ter aí um acabamento legal. Só que aqui tem um item muito interessante, porque eu estava me esquecendo. Essa face vai ser a nossa face de fabricação da nossa peça. E eu acho o seguinte, tudo que for arredondado aqui, existe uma chance muito grande de ser precisada de uma pequena parte de suporte e tal, então eu não gosto muito. Eu acho que dependendo da situação, essa parte aqui, ela pode ser feita ao invés de um raio, conforme for um chanfro. Essa parte todinha aqui, a gente usa um chanfro. Depois, talvez, lá quando a gente estiver fazendo a modelagem, a modelagem não, a parte de configuração de pateamento, vocês vão entender um pouco melhor por que eu optei por fazer chanfro aqui, ao invés de fazer um raio. Muito bem, aqui, galerinha, olha, já está praticamente pronto. Então, fizemos um chanfro aqui a volta toda, fantástico. Eu só não estou gostando muito, olha, esse detalhe aqui, a gente tem um elemento aqui, tem uma área legal para a gente ter aqui um apoio de uma cabeça de parafuso, mas aqui eu não tenho, olha. Você repara que nessa face aqui eu não tenho um apoio muito bom e na minha peça ela não existe. Ele fica mesmo um pedaço do parafuso para fora aqui, mas isso eu não acho que vai ser legal, não. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, vou pegar nessa face como referência, vou fazer um círculo aqui novamente e um círculo aqui também. Olha só, vamos pegar na top aqui, fazer um círculo aqui também e esse círculo eu vou colocar concêntrico, né, desse com esse e vou colocar também do mesmo diâmetro. Então, vou pegar aqui igual esse daqui com esse daqui. Show de bola! Dessa forma, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou pegar a extrusão, eu não quero pegar, olha só, se pegar dessa parte aqui vai pegar um pedacinho na parte de fora, isso não é legal. Então, eu vou fazer aqui uma linha, uma linha que vai sair daqui até aqui e uma linha que vai sair daqui até aqui. E essa linha eu vou colocar colinear, dessa com essa daqui já alinhou e dessa com essa daqui já alinhou também. E aí eu corto esse pedacinho de fora. Esse pedacinho eu não quero, esse pedacinho eu também não quero. Aqui fechou, vou pegar agora a extrusão, vou extrudar esse cara aqui, olha que interessante, mas eu queria tirar essa parte aqui, eu quero só esse pedacinho aqui. Por que que eu não pego tudo? Porque se eu pegar tudo e mandar para baixo, pode ser que ele tenha, até que não vai ter não, não vai dar certo também. Então, vamos pegar ele aqui, eu vou extrudar esse daqui, só que eu preciso do furo. Então, vamos pegar aqui, editar, vou projetar o furo, projetar este furo aqui, este furo aqui, para quando eu poder fazer agora sim, esse daqui. Esse aqui ele até deixou pegar só a parte externa, a dali não tinha deixado, mas tudo bem. Eu vou pegar só esse daqui e vou mandar ele até onde? Eu quero join até essa face aqui, olha que bacana. Olha o suporte que me deu a mais ali, pronto, agora eu tenho um apoio mais legal aqui na cabeça do nosso parafuso. Esse vai ser um item aí que eu vou manter. Muito bem, pessoal, aqui já fechou, eu acho que já deu certo isso aqui, já está resolvida essa característica. Criamos aí uma peça muito bacana para resolver um problema industrial e agora nós vamos lá para o processo de fatiamento. Para fazer isso, a gente vai pegar o body 1, vamos salvá-lo, vamos abrir aqui o Ultimaker Cura 5.0, aberto o Ultimaker e nós vamos puxar aquela pecinha nossa aqui. Muito bem, dessa forma aqui, pessoal, vocês podem perceber o seguinte, esse nosso elemento vai ter uma face aqui, que é essa face que eu quero que seja utilizada para colocar em cima da mesa. Só que aí ela fica meio torta, a gente tem que ajustar de forma manual, eu não quero, eu quero fazer assim, seleciona a face, clica na face, pronto, ela já colou em cima da mesa. Por que eu fiz dessa forma? Pensando justamente na necessidade de evitar suportes. Dessa forma aqui, repara que só vai ter suporte aqui, muito pouco suporte nessa nossa peça. E aí nós vamos colocar aqui uma altura de camada de 0,32, vou mandar fatiar e vamos ver como que vai ficar esse nosso equipamento. Não sei se você reparou, mas lá no Ultimaker Cura nós tínhamos 9 horas de fabricação dessa peça. Porém, na realidade nós tivemos 5 horas e 40 minutos mais ou menos, uma redução absurda aí na parte de tempo de processo de fabricação. E aí Daniel, como é que a gente consegue fazer isso? Na realidade pessoal, para imprimir essa peça aqui, nós não utilizamos o bico de 0,4 milímetros, a gente passou para um bico de 0,6. E o bico de 0,6 com uma altura de camada de 0,32 reduz bastante aí a questão de tempo de produção. A questão ali de quantidade de material fica basicamente a mesma, mas o tempo de máquina acaba diminuindo bastante. Dependendo do tipo de peça que você for fabricar, se for uma peça industrial, se for uma peça que seja com um formato um pouco mais paralelo, algo com camada sobre camada, você pode aí abusar nas alturas de camada, porque mesmo assim você consegue ter uma boa qualidade superficial. Essa aí é uma dica de fundamental importância para quem quer progredir na parte da impressão 3D e acabar ganhando aí a sua renda extra com isso. Uma coisa que o pessoal sempre me pede para eu comentar é sobre precificação de peças. Daniel, quanto que eu devo cobrar para imprimir uma determinada peça? Olha só pessoal, como é que eu faço aqui a parte de cálculo e precificação? Dá só uma olhada. Aqui eu tenho uma tabelinha pessoal, e essa tabelinha é uma tabela muito simples, onde eu vou mostrar para vocês, eu vou deixá-la lá na sala de aula, lá na atividade, para vocês terem também como referência. Então dá uma olhada. Aqui nós temos a nossa conta de energia, quanto que a gente paga na nossa conta de energia, R$282,00, e quanto que nós gastamos em kWh por mês, R$274,00. Isso aqui está na sua conta de energia pessoal, é só pegar os dados lá. Depois aqui nós temos a potência do nosso equipamento, quantos watts tem de potência o seu equipamento. Você vai colocar ele aqui. Depois tem o valor que você paga no caso do seu material. Se você paga aí R$120,00 no seu material, você vai colocar o valor do seu material aqui embaixo. A quantidade que vem no rolo, se é mil gramas, se é 500 gramas, 250 gramas, geralmente aqui mil gramas. Aqui a gente sai o custo por grama de material. Então tudo que é verdinho você vai ter que preencher. Depois aqui você tem o valor do seu equipamento. Por exemplo, um equipamento nosso, nós temos R$2.800,00 no valor de um equipamento. Por exemplo, uma Taycan Slim, uma Taycan Max, que já é um preço um pouco mais alto e por aí segue. Mas nós temos o valor aqui do nosso equipamento. E aqui nós temos a depreciação. Em quanto tempo a gente quer pagar o nosso equipamento? Aqui nós temos 365 dias vezes 8 horas. Isso quer dizer que se o meu equipamento trabalha por 8 horas todos os dias do ano, vai me gerar aqui 2.920 horas. E vamos dizer que eu queira pagar ele desta forma. Em um ano trabalhando 8 horas por dia com o equipamento. Isso vai me gerar um valor por hora de R$0,96. E depois aqui a gente tem um valorzinho de manutenção. Esse valor de manutenção você também vai ter que colocar. Aqui ficou um custo de R$37,00 a sua peça. Custo, vamos dizer assim, um custo básico para a gente ter aí depreciação de equipamento, energia elétrica e por aí segue. Materiais e tal. Nessa forma, pessoal, R$37,00 seria o valor de custo da sua peça. Esse valor de custo, agora você tem que colocar o seu lucro. Nesse caso aqui, dependendo da situação, a gente geralmente multiplica por 2, que seria ter 100% de lucro nas suas peças. Aí seria uma peça com o valor de R$75,00. Eu aqui, pessoal, acredito que duas vezes o valor de custo já seja um valor aí interessante para você estar começando. Por que isso? Porque geralmente no início você tem uma baixa, um valor aí fixo bastante reduzido. Você não tem funcionário, a sua taxa de imposto é uma taxa geralmente do MEI, que é uma taxa um pouco mais baixa e por aí segue. Então dá para você vir trabalhando dessa forma. Você geralmente não paga aluguel. Então numa dessa, a sua empresa ainda está enxuta na questão de custos. A partir do momento que você começa a crescer, começa a precisar colocar um funcionário, começa a precisar ter ali um ambiente específico para a sua empresa. Então vai ter que ter um aluguel ou vai ter que ter um custo fixo um pouco maior, vai ter que ter uma outra conta de luz, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Você vai aumentando gradativamente a sua tabela e colocando os seus valores respectivos relacionados à hora da sua máquina. Mas é claro também, aí você não vai estar mais com apenas uma máquina, você vai estar com duas, dez, quinze, vinte máquinas e você deixou de ser uma microempresa, uma pequena empresa e passou a ser uma empresa de impressão 3D maior. Onde também você vai ter que agregar mais valor ao seu produto. Beleza pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, curta e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância e me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para você. Beleza? Vou deixar um link aqui na descrição onde você pode entrar para a nossa sala de aula, onde eu vou ter todos esses passos aqui colocados em ordem. Ok pessoal? Um grande abraço, fique com Deus!